A CIDADE NO BRASIL É, 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 eu acho que tudo tem que ser respeitado, tem que ser respeitado, proibido, as manifestações indiretas são proibidas no trem, então por que as manifestações tem que ter? Porque as manifestações que cantem fora do trem, não entrem em Nova York, não tem muito, né, tem que ser respeitado por todo mundo, não só pelo outro.